A violência não para em Paranaguá. Gente do céu, uma jovem de 20 anos morreu depois de ser baleada na comemoração do aniversário dela. Essa é uma das notícias mais acessadas hoje no nosso portal RIC+. Tá aqui, ó. Gente, essa jovem de 21 anos morreu de graça. Sayumi Albini, ela morreu no Hospital Regional hoje cedo, no Hospital Regional de Paranaguá hoje cedo, tá? Outras três pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de morrer. E esse número é mais um que traz muita preocupação para todos nós. É o vigésimo sétimo homicídio registrado em Paranaguá em 2023. Nós estamos no dia 4 de março. Se você fizer uma conta assim um pouco por cima, você vai ver que a cada dois dias, em média, nós tivemos aí uma morte violenta. Em Paranaguá. E isso preocupa muito a todos nós. Porque nós já vimos a situação complicada em 2021, 2022. Quando vem a Operação Verão, a coisa dá uma aliviada no litoral. E logo depois que a Operação Verão vai embora, os problemas voltam. E Paranaguá tem sido, infelizmente, o centro do litoral do estado, onde as mortes têm acontecido com mais frequência e mais violentas. Essa jovem estaria, então, nessa tabacaria. Foram duas mortes em Paranaguá nessa última noite e madrugada, tá? Foram duas. Teve um caso também de um jovem também em um outro local. Nessa tabacaria estava essa jovem de 21 anos que comemorava o aniversário. Na segunda-feira eu trago mais detalhes pra você também.